Olá, queridos amigos, tudo bem? Depois de alguns meses sem disponibilizarmos vídeos da classe de Daniel, do seminário de Daniel, novamente estamos aqui de volta. Porque nos últimos dias temos corrido muito com muitas atividades, a chegada da Biblio White, entre outras necessidades que tivemos, e aí foi necessário dar uma paradinha na gravação dos vídeos do seminário de Hebreus e também do seminário de Daniel e outros temas que temos tocado. Mas agora, pela graça de Deus, vamos dar mais uma arrancada e agora vamos atingir o final desses seminários. Hoje nós vamos entrar em Daniel, capítulo 7, mas antes de, propriamente dito, entrarmos no capítulo, eu gostaria só de falar um pouco sobre a conexão linguística e também estrutural de Daniel 2 e Daniel 7. É muito importante nós dominarmos bem os aspectos internos desse livro, Daniel e também Apocalipse, porque se você for falar para alguém, um evangélico, sobre profecia, é necessário que você tenha condições de apresentar de maneira inteligente a conexão entre os capítulos proféticos de Daniel e sua relação com o livro do Apocalipse. Então, quando nós olhamos para o capítulo 2 de Daniel, nós vamos ter a estrutura, como já mencionamos. Se você quiser, pode olhar o capítulo 2 de Daniel, que já foi gravado. No capítulo 2 de Daniel, já falamos um pouco sobre esse princípio de repetição-ampliação. Daniel é como se fosse isso aqui, é uma plataforma. Oferece segurança para o estudante que mantém-se nesta plataforma. Uma vez que o estudante tenta transbordar para além dos limites impostos por Daniel, ele há de encontrar-se em um terreno perigoso. Então, é sempre bom levar isso em consideração. As profecias relevantes para os nossos dias são as profecias endossadas e delimitadas pelo livro de Daniel. Então, no livro de Daniel, capítulo 2, nós temos a estrutura, o delimitador. Cabeça de ouro, pés de barro e de ferro. Dentro desse espaço, nós temos os aspectos importantes das profecias relacionadas ao tempo do fim. Eu não devo fugir a estes marcos, ok? Então, Daniel 2 é a estrutura. E aí nós entramos no processo ou... E aí nós entramos, então, no princípio de repetição e ampliação. Ou paralelismo progressivo. É quando se repete a mesma profecia, porém paralelismo progressivo. Ela é apresentada com o mesmo teor, no entanto com detalhes agregados. E isso vai acontecer. Daniel 2, temos um esqueleto pobre. Um esqueleto com poucas informações. Quando nós vamos para Daniel 7, nós vamos ver a mesma profecia sendo repetida dentro do mesmo espaço de tempo. Contudo, com muitos elementos, muitos detalhes acrescentados. Os quais vão ser repetidos, acrescidos outros. E vamos ter uma ampliação ainda maior em Daniel 8 e 9. Porque Daniel 8 e 9 trata-se de um mesmo bloco de análise profética. Daniel 10 a 12 trata-se de um único bloco profético também. Então, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 10 a 12 são blocos proféticos distintos. Eu vou enumerar para você. Daniel 2, o primeiro bloco. Daniel 7, o segundo bloco. Daniel 8, 9, o terceiro bloco. Daniel 10 a 12, o quarto bloco. Então, no livro de Daniel, no que tange a blocos proféticos, temos quatro. Eles apresentam o mesmo conteúdo, porém, sofrendo ampliações em cada uma delas, à medida que vamos avançando no tempo. Então, Daniel 10 a 12. Daniel 10 é a introdução do capítulo 11. O capítulo 11 transborda para o 12. É o maior bloco profético, onde nós vamos encontrar a maior quantidade de detalhes introduzidos. Então, Daniel 2 já foi estudado. Agora, nós vamos entrar em Daniel 7. Então, em Daniel 7, nós vamos encontrar os mesmos aspectos. Isso é a lógica cronológica que eu estou falando. Agora, similaridades nos elementos entre Daniel 2 e Daniel 7. Por exemplo, Daniel 2, a cabeça de ouro. Quando nós olhamos para a estátua, a cabeça de ouro é o metal mais valioso na estátua. Quando nós vamos para Daniel 7, o primeiro reino ali apresentado é o leão, um leão alado, que justamente é o rei dos animais. Então, da mesma maneira que em Daniel 2 apresenta-se a degradação dos metais representados, em Daniel 7 começa com o rei dos animais, o rei, segundo a zoologia, a qual também vai apresentando uma degradação de valores nos animais. Então, existem muitos aspectos de conexão linguística entre Daniel 2 e Daniel 7. Ok? E hoje nós vamos começar a analisar, então, Daniel capítulo 7. Nós vamos estudar, inicialmente, os quatro grandes impérios. Daniel 7 fala sobre muita coisa, sobre os 1260 anos de supremacia papal, fala sobre o início do juiz investigativo, fala sobre Jesus tomando posse do reino, fala sobre a sucessão de impérios, ou seja, é um capítulo que tem muito conteúdo. Então, hoje eu gostaria de analisar com vocês os primeiros versículos, que vai desde o versículo 1 até o versículo 7. Justamente fazer uma apresentação dos quatro impérios aqui mencionados. Aqueles que estão mais acostumados com o estudo da profecia vão ver que vai ser somente uma repetição de informações. Talvez um ou outro detalhe que vai ser acrescentado. Capítulo 7, verso 1, fala... No primeiro ano de Belsazar, o primeiro ano de Belsazar foi o ano 553. Daniel já era um homem idoso. 553. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, a partir do verso 2, ele vai começar a dar alguns detalhes. Verso 2. E falou Daniel e disse... Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quando nós olhamos Apocalipse 7, verso 1, nós vamos ver que ali também existem quatro anjos segurando os quatro cantos dos ventos. Então, quando a Bíblia aqui diz quatro ventos, está se referindo a ventos que estão soprando em todo o planeta. E nós sabemos que ventos, segundo a Jeremias, capítulo 4, verso 11 a 13, que ventos são guerras. Então, quando a Bíblia diz que existiam ventos soprando nos quatro cantos da terra, estamos falando de guerras mundiais. E esses ventos agitavam o grande mar. E Salmo 65, verso 7, vai nos dar a informação que mar são pessoas. Assim como Apocalipse 17 vai dizer que mar ou águas são pessoas. Então, temos uma guerra acontecendo a nível mundial. Temos uma guerra acontecendo a nível mundial. E desta guerra mundial que estava acontecendo, verso 3 diz E quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O grande conflito na página 439, a irmã White fala que esses grandes animais são quatro reinos. Ela já fala de maneira objetiva. Mas a própria Bíblia também interpreta quem seriam esses quatro grandes animais. O versículo 17 diz, do mesmo Daniel 7, Estes grandes animais que viste subir do mar, que viste subir do mar, são quatro reis que se levantarão da terra. Então, a própria Bíblia ensina que os quatro grandes animais são quatro reis ou reinos que surgiriam no cenário mundial, porque as guerras eram mundiais, e que durante um período, um após o outro, teriam hegemonia mundial. E isso pode ser comprovado quando nós olhamos Daniel 2, por exemplo. Daniel 2, versículo 37, diz Tu, ó rei, és rei de reis. Mostrando que Babilônia foi um império mundial, rei de reis. Esdras, capítulo 7, 12, e capítulo 1, versículo 2, também diz que naqueles períodos os reis da Pérsia eram reis de reis. Tinham em suas mãos todos os reinos do mundo. Então, quando a Bíblia diz quatro ventos, quatro cantos da terra, isso significa que são guerras mundiais. E destas guerras mundiais surgiriam reinos que, dentro do seu devido tempo, estariam em atuação. A partir do versículo 4, Daniel começa então a apresentar os impérios, ou os animais que iriam surgir. E o verso 4 diz, e o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, aqui nós temos o primeiro império. Um leão. Quem seria esse leão? Vamos olhar alguns versículos aqui na Bíblia. Vamos a Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Entendendo que Daniel 2 é um paralelo com Daniel 7, já poderíamos saber quem seria, né? Mas vamos aqui em Jeremias capítulo 4. E o verso 7 diz, já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Verso 5 diz, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém. Justamente aqui está falando sobre Babilônia, que viria e invadiria Jerusalém. Então, mesmo aqui nas Escrituras, Babilônia é chamada de leão. Se nós fôssemos a Abacuque, também vamos ter a mesma informação, porque Abacuque também registra a destruição de Jerusalém por parte de Babilônia, e ali Babilônia também vai ser chamada de leão. Então, a própria Bíblia chama Babilônia de leão. Eu não vou dar todos os versículos e nem vou dar todas as informações. Se alguém quiser receber mais alguma informação, pode receber o meu esboço. É só mandar um e-mail para o meu e-mail, que está aqui, meu e-mail pessoal, se verindo aqui o arroba gmail.com, e aí eu mando para vocês o esboço. É um esboço simples, foi feito por mim mesmo, mas tem muitas informações que não estão aqui. Então, se você quiser mais versos para sustentar tudo o que vai ser dito na palestra, nesse esboço vocês vão ter, tá? Então, a própria Bíblia chama o leão de Babilônia. Asas de águia. Um leão já é relativamente rápido, né? Para um animal tão pesado é relativamente rápido. Mas esse leão, ele tinha asas como águia. E, de fato, o leão alado também era um símbolo da Babilônia antiga. Quando passam filmes antigos de Babilônia, é apresentado um leão alado como insígna de Babilônia. E quando fala das asas, mostra que esse reino teria velocidade de conquista. E, de fato, isso aconteceu durante os dias de Nabucodonosor. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Bom, se um animal com asas é um animal rápido, é um animal que tem poder, arrancar as asas seria o quê? Equivalente ao oposto da velocidade. Ou seja, quando as asas do leão foram arrancadas, Babilônia deixou de conquistar rápido. O animal ficou lento. Então, perda da asa, perda de poder. E Provérbios 30, 30 diz, O leão é o animal mais poderoso de todos. Quem não o temerá? Então, a própria Bíblia reconhece que o leão é um animal poderoso. Com asa, mais ainda. Agora, a Bíblia informa que, durante um período, esse leão tinha asas, e depois as perdeu. Então, foram-lhe arrancadas as asas. E, assim que foram arrancadas as asas, o texto diz, E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ou uma mente de homem. Porque, na verdade, biblicamente falando, coração e mente são uma mesma coisa. Esse texto, na verdade, é atribuído à conversão de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor se converteu, ele não permaneceu muito tempo mais como líder de Babilônia. E aí, então, o seu gerro, Nabonido, acabou assumindo a posição de Nabucodonosor. Mas, quando a Bíblia diz que ele recebeu um coração de homem, justamente foi na sua conversão. Depois dos quatro anos de loucura. Vocês podem ver o vídeo de Daniel 4, que vai falar sobre isso. Que, na verdade, Nabucodonosor teve alguma deficiência psicológica. E depois ele, novamente, recobrou a sua consciência. Como o próprio capítulo 4 diz. Então, quando ele foi colocado de pé, tendo o coração de homem, foi sua conversão. E isso desacelerou as conquistas de Babilônia. E isso se tornou ainda mais real quando Nabucodonosor morreu e seus descendentes, então, assumiram o seu lugar. Foram líderes ineficientes. Então, esse primeiro animal aqui apresentado está paralelo com a estátua de Daniel 2. Está paralelo com o metal mais valioso. Aqui o leão, o animal principal. Aqui, na cabeça da estátua, o ouro. O metal mais valioso. Daniel 7, verso 5. Continuei olhando. Agora vamos dar continuidade à visão de Daniel. Continuei olhando. Esse segundo império, nós sabemos que foi Babilônia, porque, na verdade, quando um novo império surge, é porque o primeiro foi derrotado. E, como nós vimos, a própria Bíblia diz que o leão era um símbolo de Babilônia. Então, se Babilônia caiu, logo é porque ela foi subjulgada. E isso aconteceu quando os médios e pértexas confrontaram com Babilônia, como está descrito lá em Apocalipse, como está escrito em Isaías 13. Aqui diz que eles deveriam devorar, que eles devorariam muita carne. Verso 17 diz, Eis que eu despertarei contra eles, os babilônicos, o leão, os medos. Verso 18, E os seus arcos dos medos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. Verso 16, E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Então, os medos e pérsas, como o próprio texto diz, ele devoraria muita carne. Seria um reino sanguinário, um reino que iria matar muita gente, destruir. E quando diz que ele tinha três costelas entre os dentes, é porque ele tinha, na verdade, conquistado três reinos. Ao ocidente, no ano 547, conquistou a Lídia. Ao norte, no ano 539, conquistou a Babilônia. E ao sul, no ano 525, conquistou o Egito. E essa mesma indicação é apresentada no capítulo 8. Daniel 8, verso 4, diz, E vi que o carneiro dava amarradas, e esse carneiro, como vamos ver em Daniel 8, verso 20, diz, E aquele carneiro que vistes, com dois chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Mas vamos estudar Daniel 8 ainda. Esse carneiro, na verdade, é justamente a Média e a Pérsia. E aqui em Daniel 8, 4, diz, E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, 547, conquistou Lídia. Para o norte, 539, conquistou Babilônia. E para o sul, 525, conquistou o Egito. E nenhum dos animais, interessante que aqui coloca no plural, nenhum dos animais, nem Babilônia, nem Lídia, e nem Egito, puderam resistir-lhe. Não lhe puderam resistir, nem quem os livrasse de sua mão. Então, quando a Bíblia diz aqui, que tinha, no capítulo 7, verso 5, que existiam três costelas entre os dentes desse animal, é porque este animal havia conquistado, recentemente, três reinos. E o texto segue dizendo, o qual, Daniel 7, 5, se levantou de um lado, tendo na boca três costelas, entre os dentes, e foi lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Agora, o texto diz que este animal levantou-se mais de um lado do que do outro lado. isso deve-se ao fato de, quando Babilônia foi conquistada, a média, na verdade, ainda tendo Dario como rei, estava um pouco mais alto do que a Pérsia, porque na Pérsia, o comandante-geral, que poderíamos dizer, o governante-geral, era Ciro, e sobrinho de Dario. Então, Dario desfrutou o governo completo, né? E, quanto à média, e quanto à Pérsia, Dario deixou mais sobre a jurisdição de Ciro. Mas o que aconteceu é que, quando Dario morreu, Ciro assumiu os dois, e uma das partes, e a parte mais alta subiu por último. É como o Chipre. Daniel 8 diz que o Chipre maior cresceu por último, ultrapassou o tamanho do outro. Isso deve-se à unificação que Ciro fez da média e da Pérsia, e por ter sido grande líder também. Então, Daniel 7, 5, nós estamos falando da média e da Pérsia. Estamos paralelos a Daniel 2, o peito e os braços, tá? Então, aqui temos Daniel 2, o peito e os braços, a média Pérsia, e aqui temos o segundo animal, o urso, o segundo reino. Agora, Daniel 7, versículo 6, que diz, Depois disto, eu continuei olhando, eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Nós estamos falando aqui da Grécia, o ventre de cobre. Então, Daniel, capítulo 7, o primeiro animal, o leão, Babilônia, que imperou desde 605 a 539. O segundo animal, o urso, que foi desde o ano 539 ao ano 331. E agora o terceiro, o leopardo, que seria a Grécia, desde o ano 331 ao ano 168. A Bíblia apresenta este reino como um leopardo. Um leopardo é um animal muito rápido, e de fato, isso sucedeu durante o reinado de Alexandre o Grande, porque ele conseguiu elevar o território físico da Grécia de uma maneira avassaladora. Em pouco tempo, ele havia conquistado todo o mundo conhecido, não só na região da Palestina, Grécia, mas todo o mundo conhecido, toda a área onde é a atual Europa, indo para o Oriente, descendo para o Egito, tudo aquilo ali havia sido conquistado por Alexandre. Então, ele conseguiu elevar muito rapidamente o território grego. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha quatro asas, mas além de quatro asas, que expressam a velocidade de conquista, este animal também tinha quatro cabeças. Estas quatro cabeças representam os quatro generais que assumiram o reino após a morte de Alexandre, que seria Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses quatro generais, após a morte de Alexandre, quinze anos depois de Alexandre ter morrido, haviam eliminado todos os descendentes de Alexandre e agora dividiram todo o império grego, macedônico em quatro partes e cada um deles assumiu então uma parte. Por isso que o texto aqui diz que este animal tinha quatro cabeças. Assim como aqui em Daniel 8 também diz no verso 8 que um chipre grande do bode quebrou e o bode aqui representa o mesmo leopardo lá, o verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia e os quatro grandes chifres entre seus olhos e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, Alexandre o grande. O ter sido quebrado verso 22 e levantando-se quatro em seu lugar significa que quatro reinos se levantarão daquela mesma nação. Então as quatro cabeças deste animal aqui de Daniel 7 verso 6 as quatro cabeças do leopardo representam os mesmos quatro chifres de Daniel 8 que surgiram depois da morte de Alexandre o Grande caçando-lhes ímpio do Lomeu Seleuco dividiram o império grego em quatro partes. Daniel 7 7 agora depois disto eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível e muito muito espantoso. Olha aqui o capítulo 7 verso 23 já diz e diz assim o quarto animal será o quarto reino na terra. Então já sabemos que esse quarto animal também foi um quarto reino. Depois disso verso 7 continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte o qual tinha dentes grandes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres a começar pelos dez chifres o que seriam os dez chifres versículo 24 e quanto aos dez chifres que vistes daquele mesmo reino se levantarão dez reinos e depois deles se levantará um outro e aí segue dizendo então o próprio texto já revela que esses dez chifres seriam dez reinos que surgiriam de Roma imperial mas vamos voltar ao início do versículo capítulo 7 verso 7 aqui nós temos um animal terrível e espantoso e é interessante que a inspiração não encontrou na zoologia um animal que pudesse ser comparado com Roma imperial tamanha seria a singularidade deste império que a bíblia simplesmente diz que ele seria um animal terrível e espantoso então é de se esperar que de todos os reinos mencionados anteriormente esse fosse o mais grave o mais violento o mais destruidor e se vocês olharem o versículo 5 diz que o urso devoraria muita carne mas esse aqui no versículo 7 ele não só devoraria muita carne mas iria pisar naquilo que ele não pudesse devorar ou seja este reino conquistaria muitos reinos iria pisar muitos reinos e aquilo que ele não conseguisse conquistar iria ser pisado por ele mas algo interessante nos informado que em sua cabeça surgiria dez chifres nós estamos aqui falando do império romano pagão ou Roma imperial que esteve em vigência desde o ano 168 antes de Cristo até o ano 538 depois de Cristo nós não vamos falar ainda hoje sobre esse aspecto mas vocês podem olhar também Daniel 2 que na verdade muita gente coloca Roma imperial desde 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo mas profeticamente falando dentro da estrutura de Daniel nós não podemos reconhecer o ano 476 se não o ano 538 depois de Cristo porque o ano 476 marca o fim de Roma imperial no ocidente mas não no oriente Roma imperial seguiu no oriente até o ano 538 ok? então eu não posso dizer que a profecia de Daniel 7 no verso 7 nos leva somente até o ano 476 depois de Cristo porque de fato nos leva ao ano 538 mas aproveitando e ampliando já um pouquinho esse ponto aqui aproveitando a oportunidade se você quiser talvez ter uma visão mais ampla assistir o capítulo 2 de Daniel que eu vou falar mais mas o que aconteceu foi que no ano 331 Constantino mudou a sede de Roma imperial de Roma e foi para Istambul na Turquia e estabeleceu Constantinopla então a sede do governo de Roma imperial passou a ser Constantinopla lá no oriente na Turquia e não mais em Roma o que aconteceu então a partir do ano 350 19 anos depois tribos bárbaras vindo do norte começaram a invadir a parte ocidental de Roma a qual estava desguarnecida então no ano 350 temos uma tribo invadindo no ano outra tribo invadindo e nós vamos no próximo encontro falar mais sobre essas tribos e no ano 476 então nós encontramos o momento em que Roma imperial no ocidente estava totalmente desfragmentada já não existia mais território dominado por Roma no ocidente dez tribos bárbaras os visigodos os trogodos anglo-saxões os alamanos e por aí vai no próximo encontro a gente vai falar sobre eles haviam se instalado na parte ocidental de Roma imperial então no ano 476 sim Roma ocidental cai mas Roma oriental continua então nós temos que reconhecer que profeticamente falando um reino precisa suceder o outro em 476 isso não aconteceu o papado no ano de 476 de fato já lançava os seus tentáculos suas raízes já estavam disseminadas no ocidente mas ele só veio a ser reconhecido como império mundial no ano 538 depois de Cristo ok então até aqui nós vimos os quatro impérios mundiais Babilônia Medopérsia Grécia e Roma imperial os dez chifres de Roma imperial que representa na verdade as dez divisões de Roma imperial no ocidente então esses dez chifres representam as dez nações que se instalaram no ocidente e nós só vamos vir até aqui porque no nosso próximo encontro nós vamos começar a falar já sobre o estabelecimento do papado e eu já gostaria de ler algumas declarações para vocês justamente do papado se colocando no lugar de Deus e todos esses detalhes eu gostaria de apresentar também de maneira mais apropriada ainda os dez chifres de Daniel capítulo 7 Daniel 7 verso 7 apresentar esses dez chifres e a gente vai avançar então possivelmente esse capítulo vai ser apresentado em três etapas essa primeira agora que serviu basicamente como uma introdução a segunda parte que vai ser a divisão de Roma imperial o surgimento do papado ele mudando os tempos e a lei de Daniel 7 25 e a terceira parte talvez um dos mais importantes um dos temas mais importantes de Daniel 7 vai ser o juízo investigativo ou seja o ancião de Dias assentando-se abrindo-se os livros para começar o juízo investigativo então que vocês possam continuar acompanhando o nosso trabalho agradecemos pelas orações pelas oportunidades que vocês nos tem dado de estarmos nos lares de vocês muitas pessoas estavam escrevendo para nós falando Silberino vocês não vão concluir o seminário de Daniel já alcançamos o capítulo 6 avança avança então agora vamos dar continuidade pela graça de Deus daqui a pouco vamos estar chegando ao capítulo 12 se vocês puderem compartilhar esses vídeos não vai custar nada para vocês é uma coisa tão rapidinha é só clicar em compartilhar vai ser muito bom eu acredito que aqueles que assistiram as palestras anteriores nós não temos apresentado conceitos ou ideias humanas por isso que tem sido até certo ponto simplória a nossa apresentação porque o nosso objetivo não é apresentar ideias se não o que a palavra diz sobre a profecia então até o nosso próximo encontro e que o Senhor possa continuar abençoando vocês